O que é a simpatia para as viúvas se casarem novamente? Lá não tem aquele casamento físico, mas tem o casamento espiritual, ele vai paquerar, é normal, ele vai ter alguém para ele, é normal, gente. Então viúvas dessa terra podem casar. O que a gente tem que fazer, primeira coisa, são as 10 missas para o defunto, porque é assim, para o marido, viúva ou viúvo, né? Por quê? De repente ele não foi embora, ele fica na casa, ele fica dudado em você. E aí, como é que nós vamos fazer? Isso vai atrapalhar a tua vida e a vida dele. Então 10 missas para o teu marido ou a tua esposa que já estão desencarnados. Depois, 10 dias, às 3 da manhã, vai fazer a hora da misericórdia. Simples assim, dou a misericórdia para você que me magoou, no caso é para a pessoa que morreu, e peço a tua misericórdia. Então você está perdoando o teu marido que desencarnou, perdoando e pedindo perdão. São 10 noites. Pronto, você vai estar livre, livre de tudo para poder casar. E logicamente, para vocês viúvas e viúvos, está aqui, a pedra de Vênus, a pedra do amor, a pedra que vai trazer o encantamento de um novo casamento. Você vai ter essa pedrinha, você pode ter ela menor para carregar no meio do seio. Você pode ter ela menor para colocar no bolso, caso você seja menino, né? Mas essa pedra grande assim, você vai deixar na cabeceira da tua cama. Mais uma coisinha. Toda sexta-feira, na quinta-feira, você já vai deixar essa pedra de molho, a gente fala de molho mesmo, em imersão, em imersão, em um litro de água. Deixa ali, quinta para sexta. Na sexta-feira, esta água vai estar energizada com essa pedra do amor. Você vai tomar o seu banhinho higiênico e depois você vai jogar esse banhinho do amor no teu corpo, do pescoço para baixo, logo pela manhã na sexta-feira. Pronto! A pedra do amor, o perdão para o seu marido, a missa para o seu marido, enfim, está prontinha para ter um novo amor. Um abraço! Obrigado! 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 Obrigado!